Senhores vereadores, público presente, minha passagem aqui é rápida e eu vou exclusivamente falar, exclusivamente falar a respeito da escola São João Batista da localidade de Vertentes. Em outra hora, fiz aqui elogios, fiz aqui, posso dizer, palavras de que realmente estivesse acontecendo a reforma naquela escola. Mas, infelizmente, a escola São João Batista, o que aconteceu lá foi apenas uma troca de telhas em duas salas de aula e troca de duas portas, infelizmente. E também aconteceu a pintura. Os trabalhadores da prefeitura do município de Altejo Soares estiveram lá durante uma semana e saíram de lá. Fui até lá, vi como estava, presenciei e também cobrei mais uma vez. Retornaram lá e só concluíram a pintura e pronto. Ainda falta ali fazer, trocar todo o telhado do pátio da escola. Ainda falta trocar todo o telhado das duas outras salas. Ainda falta trocar toda a parte elétrica da escola. Essa é que é a verdade, né? Então, peço ao líder da prefeita, o senhor Robério, que busque informações. Se os trabalhadores irão retornar, porque nesta casa legislativa, na Casa do Povo, como é chamado, disseram aqui que iriam concluir aquela reforma e de lá iriam para outras escolas. Outros postos de saúde do município de Altejo Soares também estão precisando de reforma. E, infelizmente, também a quadra poliesportiva ainda se encontra toda rachada. Ainda se encontra com um buraco no muro. Ainda se encontra, infelizmente, totalmente impossível de praticar esporte. Jovens, adultos e crianças, a única maneira de praticar esporte é aquela quadra. E, infelizmente, não houve a reforma daquele piso. Então, peço encarecidamente ao senhor representante da administração municipal aqui, da Câmara Municipal, senhor Robério, que busque informações e traga. Se eles vão retornar, os trabalhadores vão retornar para concluir aquela reforma. E ainda mais grave, semana passada, aquela escola passou mais de uma semana sem merenda escolar. Essa é a verdade. Mais de uma semana sem merenda escolar. E foi chegar merenda escolar nesta semana, na terça-feira. Digo isso e tenho como comprovar. Porque pessoas de lá, professores, sempre estão entrando em contato comigo. E alguns pais de alunos daquela comunidade. E quando a reforma for feita, e quando tudo estiver acontecendo como dever acontecer lá naquela escola, eu estarei aqui também para agradecer e elogiar. E aí Tchau.